Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300,00 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Vamos falar de Palmeiras, pô. Palmeiras... Ô, Cleber, mas deixa eu falar um negócio pra você. Vamos falar de Palmeiras, pô. Palmeiras ontem fez... É aquele famoso empate com o sabor de vitória, hein? Mas, ô, Cleber, sabe o que me chama a atenção, velho? Juro por Deus, não é zoeira, não. Mas o Atlético pipoca no Mineirão, né, cara? Você vê quanto Corinthians tava 1x0, toma 2x1. Ontem era um jogo... Eu praticamente ganho 2x0 em casa, Mineirão lotado. Cara, o que que acontece, ô, Cleber? Você que já jogou muito lá, você que já enfrentou muito lá o Atlético lá. Ah, ô, Benjo, o Atlético é... O Atlético nasceu em 2013. Não existiu o Atlético Mineiro, ô, Benja. Como não? Não existia. O Atlético tinha um título. Foi 71 o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, era isso? 51 anos, Cleber. Ficou 51 anos sem ganhar nada. É, cara, é... É um time que não tem tradição em... Pô, ganhou a Libertadores nas coxas. Deu uma sorte danada. Tinha o São Vítor lá, catava muito, fechou o gol. Trouxe o título pro Atlético Mineiro. Tinha o Ronaldinho Gaúcho. O Atlético nasceu naquele ano, entendeu? Então, assim, o Atlético é um time que sempre pipoca. Não é só pro Palmeiras. É um time sem tradição nas competições. Isso aí a gente sabe. Em Minas Gerais tem um time, Cruzeiro. Cruzeiro Esporte Clube. O resto é, entendeu? É time pequeno. Então, assim... Peraí, o Atlético é time pequeno, Cleber? Ah, é... Não tem condição. Não tem. Não compara Cruzeiro com o Atlético. O Atlético, perto do Cruzeiro, ainda falta muito pra chegar no nível. Não esqueça de deixar o like aí embaixo pra ajudar o canal. Se inscrever se não for inscrito. E seguir a gente no Instagram pra acompanhar as notícias do Cruzeiro em tempo real.